Caminhão com 5,1 mil doses da Pfizer fica, preso, em alagamento, vacinas voltam para depósito, atrasando distribuição. Problema ocorreu nesta sexta 14, em meio aos transtornos causados pelas fortes chuvas, doses foram resgatadas e voltaram para a central de armazenamento, unidades seguiriam para a petrolina, no sertão. Um caminhão frigorífico que transportava vacinas da Pfizer ficou, preso, em um alagamento, nesta sexta 14, na Avenida Recife, na zona oeste da cidade. Segundo o governo, 5,1 mil unidades seriam enviadas, de avião, para a petrolina, no sertão, para serem usadas na imunização de grávidas e de mulheres que estão no período de pós-parto. Puerperas, a distribuição do imunizante sofreu atraso. Veja vídeo acima. O caminhão trafegava entre a sede do Programa Estadual de Imunização, PNI, na zona norte do Recife, onde as vacinas estavam armazenadas, e o aeroporto internacional Guararapes, Gilberto Freire, na zona sul. A Avenida Recife é um dos pontos de alagamento mais conhecidos da cidade. Desde quinta-treze, a região metropolitana do Recife enfrenta problemas provocados por fortes chuvas, que já causaram deslizamentos e mortes. A Secretaria Estadual de Saúde, SES, informou que o veículo, ficou impossibilitado de transitar na Avenida Recife, na manhã desta sexta. Ainda de acordo com a SES, foram acionadas equipes do Corpo de Bombeiros e da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, em Lourbe, para fazer o resgate com segurança dos insumos. O governo informou, ainda, que as vacinas estavam devidamente conservados em nitrogênio líquido refrigerado. Por causa de transtorno, as doses de vacina da Pfizer tiveram que retornar para a sede do Programa Estadual de Imunização, na temperatura adequada, de acordo com a SES. O problema afetou o envio das doses para a imunização em petrolina. Segundo o governo, não há voos disponíveis, na tarde desta sexta, para o município, distante mais de 700 quilômetros do Recife. Por isso, elas vão permanecer na sede do Programa Estadual de Imunização, nas condições ideais para posterior uso. As unidades seguirão para o sertão no sábado 15, de acordo com o governo do Estado. Petrolina é um dos polos regionais de vacinação de grávidas e puérperas. A decisão de montar esse esquema foi tomada na quarta 12 pelo governo do Estado, diante da impossibilidade de imunizar esses públicos com a vacina da AstraZeneca, que vinha sendo usada. Os outros polos são Recife, Olinda e Jaboatão, que vão distribuir as doses para o Grande Recife e Zona da Mata, Caruaru, para o Agreste, e Serra Talhada, para o Sertão. Na quarta, a vacinação contra a Covid-19 de grávidas e puérperas sem comorbidades foi suspensa pela Secretaria Estadual de Saúde. O Estado seguiu a determinação do Ministério da Saúde. O Ministério decidiu, na noite da terça-feira, 11, que a vacinação de gestantes e de puérperas no Brasil contra a Covid-19 deve ser restrita somente às mulheres com comorbidades doenças pré-existentes e elas devem receber apenas as vacinas Coronavac e Pfizer. A utilização de AstraZeneca para esses dois grupos já estava suspensa em todo o Estado desde terça. Como não há doses extras de Coronavac, a vacinação de grávidas e puérperas foi interrompida na maioria das cidades em que foi iniciada. As doses de Pfizer começaram a chegar ao Brasil no fim de abril de 2021. O Ministério da Saúde definiu com os Estados que esses lotes seguiriam, prioritariamente para as capitais, por causa da necessidade de armazenamento especial. O imunizante da Pfizer exige refrigeração a baixíssimas temperaturas, entre menos 90 graus Celsius e menos 60 graus Celsius. A vacina tem validade de seis meses. Também em abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o armazenamento entre menos 25 graus Celsius e menos 15 graus Celsius, mas por no máximo 14 dias. Nos últimos dois dias, Pernambuco recebeu novos lotes de vacina contra a Covid. O primeiro carregamento chegou na noite de quinta a treze. Foram 226.850 unidades, ao todo, havia 86.600 doses da Coronavac Putantan e 140.250 da AstraZeneca Fiocruz. Nesta sexta, chegaram mais 42,4 mil unidades da Coronavac. O Estado informou que pretende usar para finalizar os esquemas vacinais. O Estado informou que pretende usar para finalizar os esquemas vacinais.